Olha, a justiça decretou a prisão preventiva do bombeiro que roubou um caminhão. Eu tenho as imagens pra te mostrar. Esse caminhão que pertence aos bombeiros foi perseguido por quase 30 quilômetros. Nós mostramos isso aqui pra você. E a intenção desse homem era ir até o Congresso Nacional. Agora, há a suspeita de que ele possivelmente estaria bêbado. No 8º Batalhão dos Bombeiros, em Ceilândia, de onde a viatura foi furtada pelo militar Fabrício Marcos de Araújo, nenhum vestígio do que ocorreu no final de semana. Foram percorridos quase 30 quilômetros em alta velocidade. A viatura só perdeu velocidade quando os militares atiraram nos pneus. O segundo sargento tem pouco mais de 10 anos na corporação e é considerado bom profissional pelos amigos. O único pronunciamento e curto sobre o que aconteceu está neste documento que relata a prisão em flagrante. O bombeiro teria afirmado que tinha a intenção de usar a viatura para causar danos ao Congresso Nacional. E afirmou que deveria ter buscado atendimento psicológico há muito tempo. O documento ainda revela que o militar estava em estado muito alterado. Dizia frases desconexas e apresentava hálito etílico. O consumo de bebida alcoólica ainda não foi comprovado, mas especialistas acreditam que o militar teve um surto psicótico. Testemunhas afirmam que ele tem dois filhos e passava por problemas financeiros. Pagava aproximadamente 700 reais por mês para quitar uma dívida referente a uma batida de uma outra viatura da corporação. Ele já passou pela audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. Atualmente, divide espaço com outros militares que cometeram crimes como homicídio, Maria da Penha, furto e fraude. A defesa diz que chegou a pedir a internação do bombeiro, mas o juiz entendeu que não seria necessário e não daria para manter o militar solto. Para este psicólogo, o que ocorreu com o militar é característico de quem teve pico de estresse. E seria necessário, sim, um tratamento específico, até com intervenção médica. Eu considerava o ideal ele estar sob custódia isolado, com atendimento psicológico, psiquiátrico, até para a terapia poder ter algum efeito depois. Caso agora investigado pela Corregedoria do Corpo de Bombeiros e tem até janeiro para ser concluído. A Secretaria de Segurança Pública informou que o militar responderá pelos crimes de furto qualificado, desobediência, danos ao material da administração militar e tentativa de dano, conforme o previsto no Código Penal Militar. Bom, a defesa do bombeiro afirmou que ele não se recorda do que aconteceu. Disse que ele não teve qualquer intenção de causar dano algum ao prédio do Congresso Nacional. A defesa afirmou ainda que o Fabrício pediu tratamento.